Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas, só configurando os negócios aqui. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai, e o vídeo de hoje é um vídeo de FD, de anime, de fórum do anime. Fórum do anime porque eu não acho que aquilo é um clube, mas tudo bem também, faz tanta diferença. Ai, ai, o Tena. Esse anime aqui é um anime, como eu posso dizer, vou colocar a trilha de fundo pra vocês, hein. Shoujo Kakumei Utena. Um anime do Kuhara, e Kuhara é um cara que faz animes que eu particularmente não consigo gostar. O Tena é o mais famoso dele, se eu não me engano. Vou mostrar pra vocês aqui na tela, gravando a tela, o Kuhara em si, e também um pouco de Utena. Esse é o Yukuhara, e o Kuhara é famosíssimo, ele tem um estilo extremamente particular. Ele fez a última vez Sarazanmai, eu dropei. Ele fez o Tena, o Tena eu não dropei, mas doeu, tá? Doeu em mim. Ele tem algumas coisas de alguns animes bons aqui, tá? Tipo, Kurokonect, Sweater e tal, que ele trabalhou. Olha, mas o diretor, né? O que ele dirige mesmo é tudo na mão dele. Tipo, Mauaru Pengindrun, que eu particularmente tenho um sentimento misto, mas muito misto com o Pengindrun. O Tena também tá aqui, como estourando em maior glória, né? A maior glória dele é o Tena, talvez. E daí tem outros trabalhos que ele fez levemente, trabalhou em Sailor Moon e tal, Saramunzai. Trabalhou em Zabuto Sensei, caraca, né? Mas também se trabalhou, não fez muito, só no desenho do príncipe. Aí tem o Yuriko Marashi, que eu detesto, de Kuro, de coração. Ele tem uma carreira bastante multifacetada, cara. Muito, muito mesmo multifacetada. Tem o filme do Tena, que tá um pouco mais abaixo. Aí tem outro que ele tinha feito também, que é só ele, que eu não lembro o nome, que eu também... Cara, nem sei se tá por aqui. De tudo modo, eu não gosto do estilo dele, tá? E o Tena é um anime que ele tem 39 episódios. Anime original, né? De 39 episódios, que depois leva a dois mangás. Esse aqui, que é um compilado de 5 volumes. Que praticamente 5 volumes contaria esses 35 episódios facinho, facinho. Porque são episódios enrolados. É tão dispendioso, é tão tempo perdido, que dá até raiva. É muita encheção de linguiça. Esse mangazinho aqui foi lançado junto com o roteiro, talvez, né? Meio paralelo ao anime. Depois o grande desfecho com a manga final, que é o último volume, que dá o pós-final do anime. Eu não sei. Talvez o filme adapte esse mangá. Eu vou ver o filme um dia. Em breve. Em breve eu vejo o filme e faço review do filme. Mas aqui é a desfecho total, né? Talvez a conclusão final, assim, mais pontual, mais definitiva. E esse mangá de 5 volumes, não sei. Não conheço. Não lançou no Brasil também. Mas vamos falar um pouquinho de o Tena. Primeiro eu já dropei o anime da cabeça. Tipo, eu terminei o anime recentemente, mas, mano... Sabe quando você não gosta do negócio e você vê forçado? É esse tipo de coisa. Ele é cíclico, né? É, cada episódio tem um roteirinho. Esse episódio, ele tem uma abertura, um meio termo e um fim. É totalmente cíclico e previsível. Ele é cíclico, previsível e chato que dói. Eu acho chato que dói. É... As personagens. Ah... Tem a imã de tapa, que é a protagonista morena, que é a Ante. E imã de tapa, que ela lava tapa o anime inteiro. Por motivos, não me pergunte. A Utena, que é o príncipe... Encarnou como príncipe porque na sua infância encontrou um príncipe encantado. Que, na verdade, esse príncipe encantado é representado pelo irmão da Ante. Que é o Akio. Que é um irmão que não é irmão também, que fica meio ambíguo. O Akio é só um explorador sexual, filha da puta. Ex-príncipe corrompido, ou príncipe que se corrompeu. Fica... Na verdade, esse anime é extremamente machista. É... Ele é um anime muito sexista, né? Tem toda a pegada ali do sex appeal masculino, né? Uma coisa meio escrota, na verdade. Com tudo quanto é homem nesse anime tem essa pegada. Tirando o Mickey, o Mickey é mais leve. Mas o cara de cabelo verde... O Akio, o cara de cabelo vermelho, que é o Touga, entre outros aí. Estão por ali. É sempre a mesma pegada sexualizada de homem... Alfa... Ah, é tipo... Lembra muito um shoujo, sabe? Mas um shoujo mal feito. Aquele glamour masculino um tanto quanto... Tóxico. E também tem as personagens femininas, que são confusas, pra dizer o mínimo. A Nanami é só o Mor, que é a irmã do Touga. Mas é só o Mor, toda a carga de diversão cá em cima dela. Esse Chuchu aqui é o mascote, o mascote Nucci. Não serve pra porcaria nenhuma. É incômodo, é meio repulsivo. O Chuchu é meio tosco e escroto. Não gosto do Chuchu. O Mickey é um dos caras do conselho estudantil, que tem o Touga, que tem a Nanami, que tem a Juri... E outros do conselho estudantil, que recebe cartas do emissário do Apocalipse. É o cara que vai fazer o fim do mundo acabar, o mundo chegar ao fim. A história de... É... Shoujo, Kakumei e Utena é como se fosse o seguinte. Você tem um mundo paralelo, um mundo de teatro. Esse mundo de teatro é o mundo de um livro infantil, uma fábula. Essa fábula, ela é... O enredo dela é escrito pelo Akio. Ele é o escritor da fábula, ele é o redator. Ele é uma fábula trágica, e cada um tem um papel, né? E ele quer determinar todo o roteiro até o fim, né? E ele quer, depois que ele terminar a fábula, conseguir se libertar desse mundo trágico ao qual ele tá preso. Como se fosse uma espécie de fuga. Ou talvez salvação ou transcendência. Ou aqui ele busca a salvação ou a transcendência. Pra você buscar a salvação ou a transcendência, você tem que ganhar um campeonato. O campeonato é o campeonato de ser o... O príncipe que, de algum modo, tem um vínculo com a rosa. A rosa lendária que é a... Que garante pra você a chave. Pra essa porta, para além dessa fábula mágica corrompida. A chave é a ante. A ante é a rosa. Aí tem história do passado do Akio com a ante. A ante sendo uma irmã dele, que ele era considerado um príncipe. Se ela aconteceu um negócio lá, ele se machucou. Aí, como ela era um príncipe muito famoso, todo mundo culpa ela. Ela tenta cuidar dele e ela é... Ela sofre um cancelamento social. Não só um cancelamento social, um linchamento social. Só que não é um linchamento normal, ela é assassinada. E não é assassinada de qualquer jeito. Ela é virar um... Sabe ligado aqueles negócios de... Já viram aquelas agulhas que você põe na... Qual que é o nome? Agulha de costura. Aqueles coisas que você usa pra marcar a roupa, pra você costurar. É... Tem um nome, esqueci o nome do negócio. Caralho, esqueci o nome das agulhinhas. Amofada de espeto. Que é isso? Ela virou uma almofada de espeto. Espeto, no caso, é aquelas espetos que você usa pra fazer as marcas das roupas. Coisa de costureira. Quem não tem mãe costureira, eu não entendi do que eu tô falando. Como eu tenho mãe costureira, eu sei que mais ou menos da... De como era a tradição ali na casa. E os equipamentos, né? É, não que eu saiba costurar. Mas tem esses grampinhos, né? Que você faz pra ligar as roupas e tal. Pra depois dar a linha, a linhagem, a costura e tal. E a Ante é isso. Ela é uma almofada de espetos. É uma almofada de... De aqueles negocinhos. E tipo assim, pensa numa almofada infinita. Espetada. Cheia de baguinho de metal nela. A Ante sofrou esse destino, né? E a história é a seguinte. Já que temos a Altena que encontrou o príncipe. O príncipe, de algum modo, determinou a vida dela inteira. Mas ela virou um tomboy. Que é uma menina que anda de maneira masculina. Ela não é lésbica nem nada. Ela só é um tomboy. Tá. E daí tem toda a trama dela. Dela buscar o príncipe encantado. E tem a trama dela também de... Ser o príncipe encantado. E ela entra num conflito. Que é um conflito do próprio roteiro. Do esquema ali. Da narrativa maior. Do Akio. São a guerra de espadas. Aí tem as escadas que levam até o patamar do duelo. E tem duelo em cima de duelo. Em cima de duelo. Em cima de duelo. Um monte de duelo. E os duelos são a bosta. E o vencedor é óbvio. E é uma coreografia meia boca. E é um roteiro... Do caso do roteiro do autor mesmo, né? Mastigado. Chato que dói. O humor é horrível. O drama é uma bosta. Os personagens são fracos. Eu odeio isso. Eu não gosto de Utena. Eu pensei que fosse bom. Porque eu já vi a MV de Utena. E tem uma nota altíssima no My Anime List. Mas é um anime diferente. Gente, não dá pra negar que tem um estilo diferente. Que é um anime bem fora da caixa. Que ele é original. Que ele tem uma história de fábula bem diferentona, assim. Quem gosta de uma coisa mais leve. Mais bacaninha. Você acha o Utena até estiloso. Até certo ponto carismático. Tem algum encanto e tal, né? Mas ele é de época. Ele é dos anos 90. Naquela época ali. Onde tinha aqueles animes tipo Love Hina. Que tem Shimuyo. Que eu gosto de ter Shimuyo pra caramba. Love Hina também gosta. O Utena encaixa. Ele encaixa nessa época noventista. 2024. Utena é datado pra mim. Esse estilo do Ikuhara pra mim não encaixa mais. Mas ele faz a mesma coisa em todo anime que ele faz. E todo anime que ele faz eu acho uma porcaria. Então o Utena não é diferente. Eu sofri pra ver o Utena. Eu vi ele de qualquer jeito. Porque, cara. Sendo sincero. Não é meu tipo de anime. E ele é irritante. Só chato. Só sem graça. Tipo, tem uns cortes no meio. Que tem uma fábula sendo contada por atrizes de teatro. Que ficam fazendo piadinha ali. E... Nossa, cara. É de uma perspectiva que não me agrada mesmo. Tem gente que adora. Eu simplesmente detesto. Essa ciclicalidade. Essa previsibilidade. Essa dramaticidade. Esse humor. Extremamente incômodo. Tá? Essa incompetência em fazer coisas mais densas. Esse plot raso. Pincelado a conta gotas. É a conta gotas. É surtante. São 39 episódios arrastados. Muito arrastado. É... Nenhum personagem salva direito. Não tem nenhum personagem interessante. Nenhum. 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 Nenhum personagem legal. É tudo meio torto. É tudo meio tosco. É tudo meio... Assim, cara. Eu detesto esse anime. E eu sei que as pessoas gostam. Mas eu não consigo. Assim, não tô querendo dizer que o anime é ruim. Não bate comigo. Tá ligado? É meu gosto. Não é meu gosto, na verdade. É não meu gosto. É minha crítica. E todo mundo tem pequenos arcos. Aí tem começo de um arco. Lá são os caras do Conselho Estudantivo. Aí, pra ter mais luta, vai ter personagens secundários que aparecem em um episódio só. São personagens da escola. Que vão pra um calabouço. Que tem um local de cremação. Eles ganham um poder diferenciado lá por um motivo Y. Que eu não entendi bolhufas. Que tem a ver com o príncipe. Aí, depois que eles perdem a luta, eles vão pro caixão. Resetam tudo. E ficam fazendo isso episódio a episódio. Cremam o caixão depois que ele perde a luta. Essa pegada aí tem estilização nas lutas. E depois tem os carros, que é o arco final. Que são três arcos. O primeiro é o Conselho Estudantivo. O segundo é os caras do caixão. Da flor diferenciada. E o terceiro... É que tem psicologia em volta ali, mas ignora também. Que é tudo bagunçado. E o terceiro é os carros. Os carros pomposos do Príncipe Encantado Corrompido. Que é o Akio em si. E, véio... É chato pra caralho, véio. Puta que pariu. Que coisa horrível. Eu pensei que fosse mais ou menos. Mas é repulsivo. Eu detesto de coração esse aninho. É ruim demais. E o Kuhara em si, ele não faz nada que eu... Dê valor. Nada que ele faz me engrandece. E tem um monte de fã, cara. Mas eu não entendo como é que as pessoas gostam disso. Tá. Tem gosto pra tudo. Eu também gosto de coisa ruim, vai. Tem coisa que eu gosto pra caramba. É torta pra caramba. Mas... Cara, isso aqui... É tão... Sem gosto. É tão sensual. É tão dissolvido. É tão... Os elementos internos deles são tão toscos. É tão bobo. Ele não é bom no humor. Não é bom no drama. Ele não é bom na história. Ele não é bom em nada. Ele não tem nada que vale a pena. Não é bom na luta. Não é bom no shoujo. No seinei. No shonei. Não é bom em nada. Nada é denso. Nada é palpável. Nada é material. Sabe? Ele é descartável. É um anime extremamente... Descartável. E... O arco principal, que é o arco da protagonista. Que é a nossa... O tena em si. Né? A de cabelo rosa. É tudo mal feito. Depois ela vira uma menina na mão do Aki. O Aki estupra ela, entre aspas. O Aki é o pegador e tal. Nossa, ele come a irmã dele. Tempo inteiro. Tempo inteiro. Tempo inteiro tem assédio sexual. Tempo inteiro tem... Tem uso da mulher de maneira escrota. A Nanami é uma escrotinha que gosta do irmão, apaixonada pelo irmão. E não sei se a irmã é irmã de verdade. Não sei se ela é minha irmã dele ou não é irmã de verdade. Ela adotada. Tem umas coisas assim também. Tem um episódio dela que ela... Nossa, tem episódio dela que ela põe um sino no pescoço. Que episódio horrível. Acho que é o pior episódio do anime. Do sino da Nanami. Do sino de vaca dela. Meu Deus do céu, cara. Como conseguem fazer um negócio tão zoado. Enfim. Essa é a minha opinião sincera sobre a obra, assim. E o fim dele é bem básico. É bem forçadão. Uma fábula... Uma fábula torta. Toda retardada. Construída de maneira toda descomposta. Eu não consigo nem sequer pensar direito sobre o anime. Tão raiva que dá o anime. O anime deixa puto, cara. Porque é um anime zoado. Zoado, zoado, zoado. Melo, muito zoado. Zoado pra caramba. Então, pessoas. Eu não tenho muito o que falar do anime. Eu vou ficar metendo o pau no anime o dia inteiro. E pra mim é isso. O anime é uma porcaria. Tá ligado? Eu não acho esse anime bom. Nem aqui, nem na China. E... Ele é simplão. Todos os sentidos. O meu review de... Das meninas... É... Do Ikuhara lá. Das... Yurikuma Arashi. A mesma coisa. A mesma review. A mesma zoação. Não consegui ver o anime. Saramanzai aí. Acho que é o nome. Como é que é? Sarazamai. Sarazamai eu dropei. Não consegui. Não consegui. Não, não vai. Entendeu? E é a mesma coisa. É a mesma... É a mesma roteira. É a mesma... É a mesma estilo. É a mesma... Estrutura. Mão a... Mau aro. O Pengindrun é um pouquinho diferente. Pengindrun ele consegue ser... Relativamente funcional em algumas coisas. Ele tem mais competência na parte do plot. Pelo menos. Agora. O Tenna, mano. O Tenna não tem. Pengindrun é bem melhor que o Tenna. Bem melhor. Bem melhor. Pengindrun também tem a mesma lógica. É a mesma putaria. Mas Pengindrun ele tem alguma coisa. Sabe? Não é um anime vazio. O Tenna é vazio. O Tenna é vazio. O Tenna é bem vazio. Pengindrun. Pengindrun tem alguma... Alguma coisa. Agora você pode despegar. Ah, vou forçar a barra. Vou falar um pouco da Ant. Aquela princesa da Rosa. E tal, e tal, e tal. Dá pra falar. Mas, cara. Não, cara. Não é grande coisa. É uma porcaria. Mauza, eu acho uma porcaria. Não quero que você tenha a mesma opinião que eu. Nem nada. Não quero que... Define a opinião de ninguém aqui. Mas... Eu... Não consigo não achar uma porcaria. Simples assim. Eu acho uma bela de uma porcaria. Ikuhara. Sinto muito, mas não gosto de ti. É mal. Não gosto. Bem, é isso, pessoas. Agora eu vou gravar a Ending pra vocês. Não sei se vai cortar, né? Pode cortar também. Tirar o transom de fundo aqui já. Às vezes corta, né? Porque... Direito tutorial, né? Direito tutorial pega e não dá pra fazer nada. Se pegar, eu tiro, né? Eu jogo fora. Talvez tenha na descrição do vídeo. A Open End, se não tiver, também não consegui achar. Mas... Se não cortar, vai estar no vídeo mesmo como um todo, tá? Então eu vou aumentar o som de fundo aqui. Cortar o meu microfone. Gravar só a tela. E... Me despedir de vocês. Desculpa mesmo. O review foi horrível. Mas o anime é horrível. Então eu não consigo nem fazer o review decente. Então... Vejam o anime por conta o risco. Vou ver o filme ainda. Fazer o review do filme também. Me torturar um pouco mais. É isso aí, pessoas. Grato pela presença. E falou, galera. Até mais. Até mais. Até mais.